Aula de saúde e educação sexual Nós vamos começar por abstinência, é claro, seguido pelas camisinhas e asfixia Você tá aprendendo coisas que eu não sei como ensinar Tá tudo bem aí? Estávamos com medo de você estar usando drogas ou abortando É, cara Nós como mulheres precisamos apoiar umas às outras Entra aí, Otária Bem-vinda, Kate Não vai acreditar no que eu achei hoje de manhã O seu livro do arraço Mãe, vai fazer um lanche? É claro, é claro, Regina, vou sim Gosta de chiclete? Gosto Ah, não, eu não tenho Eu só tava... Você é um desastre A gente vai te ajudar, Kate Por que você tá tão horrorosa? É Halloween Kate, se você não se vestir como piranha, vai envergonhar a gente Não foi nada profissional O que é que é essa? Nós vamos fazê-la pagar Tudo que nós fizemos foi aumentar o hype da Regina Bora rebolar Quem escreveu este lixo? A Kate empurrou ela Regina precisa firmar mais os glúteos Olha só isso aqui Mas nem dá pra ver Um peito na cara Je m'appelle Kate Está errado Você tem que escolher um nome francês Chanel Não Celine Dion Não Beyoncé COPASI É Obrigado.